O goiano Igor Ghali é professor de inglês na Ucrânia e ele está com a gente ao vivo, na tela. Muito boa noite, espero que o senhor esteja calmo aí e já vamos começar a falar, né? Como é que está a situação? Eu sei que é muito difícil, chega a ser desesperador, né? De um dia para o outro, um local tranquilo, passar a receber bombardeio, esse toque de alarme, essa situação toda. É isso mesmo, ontem estávamos tranquilos e hoje acordamos já com a notícia da invasão Rússia nas principais cidades da capital e nas principais cidades do leste do país. Eu moro em Lviv, que está na região oeste, mas houve já também bombardeios aqui e essa noite já escutamos que vai ter bombardeio também essa noite. Então, está preocupante a situação. Olha só, hein? Quando a gente tem uma certa noção do que seria uma guerra, a gente pensa exército contra exército. E não tão imediato como está acontecendo agora aí, essa questão de bombardeio em áreas onde estão civis. É isso mesmo, está tendo bombardeios em áreas civis. E aconteceu em Lviv, aconteceu em outras cidades também. Então, assim, são os russos, né? Você, por exemplo, consegue seis horas de diferença, quase uma hora da manhã aí, se não me engano, consegue dormir hoje? É, aqui são 11h45 da noite. Não, estamos tensos. Não sei se vai dar para dormir hoje, não, porque já nos avisaram. Porque estamos em grupos onde nós, os ucranianos, fazem parte para se comunicar, né? E eles já avisaram que é para desligar as luzes das casas, acabando essa entrevista, já vou desligar a luz aqui de casa, das cidades, já não vão ter mais luz, para não ter, os aviões não bombardearem as casas. Então, estamos sofrendo, já escutamos que vamos sofrer bombardeios essa noite aqui. Você tem amigos aí, tanto em Kiev, como nessas regiões talvez mais ao leste da Ucrânia, que conseguiram deixar o país? Não, não vi nenhum relato de ucranianos deixando o país, não. Minha cidade está aqui do lado da Polônia, é o único jeito de sair do país, é por terra, que os aeroportos estão fechados. Mas, e a porta mais fácil de entrar é pela Polônia, que está aqui a poucos quilômetros daqui, e eu não vi nenhum relato de ninguém que quer sair. Vamos esperar mais um pouco, acho que o pessoal vai esperar mais um pouco. Se realmente ter bombardeio mesmo, eu creio que amanhã já começa a evacuação. Nesse momento, o que você quer? Ficar aí, está pensando em deixar o país? Bem, eu não queria deixar o país, né, mas se houver bombardeio, se eu tenho uma mulher que está grávida, então, uma ucraniana, então a prioridade é a segurança, então amanhã eu já vou entrar em contato com o Itamaraty. Olha, desejo toda a sorte do mundo, né, e que esse conflito aí acabe o quanto antes, e que você e sua família fiquem bem guardados aí, viu? Uma boa sorte aqui de um irmão brasileiro para vocês aí que estão morando na Ucrânia. Obrigado.